Olá, meu nome é Cristian Marius Seremeuá, sou indígena xavante com ascendência guarana em Yandeva. Ou seja, eu pertenço a dois dos mais de 300 povos nativos que existem aqui no Brasil. Somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E aí se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscreva-se no canal, comente e deixe seu gostei para fortalecer nossa luta contra a desinformação em volta dos povos indígenas. Falar dos povos indígenas é automaticamente falar da luta, resistência, diversidade, riqueza cultural e infelizmente falar dos vários equívocos que se difundiram na sociedade e que até mesmo são tratados como absoluta verdade. Diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem em ter chegado às índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena. E que é um perfeito exemplo, pois como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta ou de fora da terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da terra ou originário da terra. Mas que é algo corriqueiro, até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas, denominarem índio, pois como eu já disse, é algo que vem de muito tempo. Outro equívoco, que até mesmo eu errava, era da maneira correta que deveria ser nomeado os grupos indígenas. Tribo, por exemplo, é incorreto, é ultrapassado e é uma denominação europeia criada para hierarquizar os diferentes povos, do selvagem ao bárbaro e, por fim, o civilizado. O que é um erro, pois povos, diferentemente disso, não são superiores ou inferiores. Apenas tem costumes, tradições e organizações sociais e políticas distintas. Outros termos que são melhores para se referir a nós, no lugar de tribo, é povos, nações. E se fosse referir ao território que a gente mora, comunidade, aldeia, ou mesmo perguntar a denominação na língua originária do povo que você está mencionando. Os guarani, por exemplo, utilizam o tekoá. O mais adequado é nos chamar de povos originários ou povos indígenas, porque abrange mais toda a riqueza e diversidade étnico-cultural. Se ainda resta alguma dúvida sobre isso, em 2007, foi segurado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, a denominação povo se referindo a indígenas, dentro da Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas. Outra visão errada que muitas pessoas têm acerca dos povos indígenas é sobre a aparência, acredite ou não. Muitas pessoas têm a visão do indígena com cabelo liso, pele morena e olhos puxados. Mas isso é apenas uma das várias características hoje existentes no Brasil. Ainda mais se tratando de um país tão grande como o nosso. No sul, logicamente, os indígenas têm uma aparência diferente dos povos indígenas do norte. Tantos por motivos geográficos, como o clima, ou como no nordeste, em que os indígenas sofreram bem mais, pois foram os primeiros povos que tiveram contato com os warazú, ou por vezes perseguidos e impedidos de praticarem sua cultura. E hoje sendo discriminados ou às vezes criminalizados, sendo chamado até de falso índio, por não parecer mais com o estereótipo de indígena. Mas esses povos vêm de um processo de luta, reafirmando suas identidades e revivendo suas culturas. Um grande exemplo que vem dando muito certo são os pataxó, que lutam diariamente para reconquistar suas origens e práticas culturais, que até então foram perdidos no tempo. Temos indígenas com diversos traços físicos, alto, baixo, magro, gordo, loiro, moreno, cabelo enrolado, liso, pele clara ou escura. Nosso país é extremamente diverso. É de se esperar que os indígenas também apresentem características físicas distintas, tanto levando em conta a localização, como também a tal da miscigenação, forçada ou não. Ou seja, não existe um padrão indígena. O que importa é que não percamos nossas origens culturais. Nós não deixamos de ser indígenas ou menos indígenas, por não estarmos dentro desse estereótipo de índio, que foi criado por não indígenas. Macuxi, Caiapó, Chacriabá, Bororo, Guarani, Xavante, Guajajara, Machacali, Pataxó, Potiguara, Terena, Caigangue, Tapirapé, Tupinambá e muitos outros povos são apenas algumas das muitas que resistem aqui nesse país e que são totalmente diferentes umas das outras em línguas, pinturas, rituais, cantos, artesanato e geograficamente espalhados em várias regiões brasileiras. E não é só no Amazonas ou Mato Grosso, mas também no litoral do Brasil. E em capitais brasileiras, cada um com suas características bem distintas, mas todos com o mesmo sentimento de manter a cultura, de demarcar suas terras e ter a oportunidade de conseguir passar toda essa riqueza para seus filhos e de seus filhos para seus netos. Para que assim continue sendo durante muito e muito tempo os povos indígenas do Brasil. E bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. E compartilhe nas redes sociais para espalhar cada vez mais essa informação e desconstruir essa ideia que perpetua sobre a mente de várias pessoas que não conhecem nem de perto a realidade indígena do Brasil. Visite também nossas redes sociais e curta nossas publicações. e agradeço você assistir até aqui. Até a próxima.